Boas malta, sejam bem-vindos então aqui a mais um vídeo no canal. Hoje trago-vos aqui as táticas personalizadas da 5-2-1-2, tal como vocês pediram neste vídeo que passou aqui, quando eu mostrei as táticas da 4-3-2-1. Muita gente perguntou, Tuga, porquê é que não mostras as táticas da 5-3-2? Gostaria muito de as ver, já que as tens aí, e na altura eu apenas mostrei as da 4-3-2-1, que é aquela tática que eu jogo quando estou a empatar, quando estou a perder, normalmente quando inicio o jogo. No entanto, a malta prefere também, prefere não, prefere no sentido de, também queria ver para poder então adaptar ao seu estilo de jogo, e também acho que como recompensa para vocês, têm tido mérito também por me darem um apoio, e um feedback enorme em todas as minhas redes sociais, já sabem, Tuga 810, os links vão estar na descrição, e por isso também quero recompensar-vos e mostrar estas táticas. Bem, sendo assim, a minha equipa não mudou bastante, portanto, continua basicamente a mesma, têm andado em trade, têm agora 1 milhão, 1 milhão e meio em trade, porque a equipa, ou seja, as restrições vão melhorar para o próximo qualificador, que será no início de Fevereiro, se não me engano, e portanto já estou em modo de popar coins para então melhorar, porque em princípio vai ser mais um icon, e se for mais um icon, teria que comprar o Gullit, e o Gullit custa 5, 6 milhões, mas portanto tenho 2 milhões, portanto já estou em modo de investimento. Obviamente poderia melhorar o Marquinhos, poderia melhorar o Hakimi, ou mesmo por um Atal e F, e mesmo melhorar o Messi, no entanto prefiro guardar as coins, porque estes upgrades, apesar de serem ligeiramente melhores, não são assim algo de extraordinário, e portanto vou guardar as coins para depois investi-las, obviamente, e ter então esse profit. Passando aqui às táticas, e há muita malta que me perguntou, Tuga, porquê é que não mostras as 5.3.2 e vou mostrar as 5.2.1.2, pergunto com vocês. Eu testei as 5.3.2 e testei as 5.2.1.2, e prefiro as 5.2.1.2 por um único motivo. Nos filmes passados, as 5.3.2 eram muito, muito boas mesmo. No entanto, este ano, falando com alguns próprios players que jogavam na 5.3.2, e eu próprio reparei nessa ligeira diferença que mudou este ano, é que a 5.3.2 está ligeiramente diferente, no sentido que defensivamente os 3 médios encontram-se muito distantes um dos outros. Como podem reparar, antigamente isso não existia, eu achei a largura, eu cheguei a jogar com 45 de largura para ver se eles juntavam-se mais, e continuavam muito abertos, fazendo com que eu só defendesse apenas com o médio centro, parecendo que os outros dois médios centros jogariam com médios alas, e então abria-se um grande espaço no meio. Dessa forma, eu senti que seria melhor alterar para uma 5.2.2. Neste sentido, como podem ver aqui na imagem, o Renato Sancho e o Ginola já se encontram, ou vão se encontrar em campo, muito mais perto um do outro, fazendo com que eu defenda com uma linha de 2, em vez com uma linha de 1, caso jogasse com os 3 médios centros. A disposição tática é assim, no entanto, obviamente, que esta tática eu jogo apenas quando estou a ganhar, ou seja, naqueles últimos minutos, 20, 15 minutos, onde eu preciso defender, coloco, obviamente, mais uma linha de trás e jogo mais em contra-ataque. Neste sentido, não jogo com o Ginola ali, obviamente que quando chego aos 75 minutos, coloco o Felaini por Ginola, e troco o Felaini por QSE, jogando com o Felaini em central, e Renato Sancho e QSE com médios centros. Obviamente que eu não vos vou recomendar jogar com um avançado com o Ginola naquela posição, e tem que jogar com dois médios centros e não com um avançado, digamos assim. Eu gosto muito também de, experimentei, por exemplo, por um Messi, lateral-direito, por o Hakimi aqui e o QSE, médio-centro, já acho que tem que jogar assim. No entanto, jogar com um extremo lateral não é nada bom, por exemplo, eu lembro perfeitamente de jogar com torneios com o Messi lateral-direito, de maneira que ele possa ter dois médios centros aqui e não ter que fazer uma substituição tática. No entanto, o Messi, muitas das vezes, está muito fora da posição, e é caso para dizer que é normal, porque o Messi é extremo, o Messi não é de defesa, não tem, obviamente, status de defesa, de posicionamento, de corte em pé, de carrinho, de marcação. Então, ele encontrava-se muitas das vezes muito à frente, muito largo, e não gostei, e eu preferi mil vezes para o Hakimi lá, Messi no lugar, ou seja, o QSE no lugar do Messi, ali, a defesa central, e o Messi, então, a MCO. Obviamente, tal como me diga mais uma vez, coloco o Fellaini em vez do Ginola. A nível de táticas, malta, é equilibrado 52-52, construção de jogo 52. No entanto, aqui na construção de jogo, no ataque, eu prefiro, prefiro não, já experimentar já em construção rápida, por vezes gosto, mas quando está com uma... ou seja, quando os adversários estão com uma pressão muito alta, para quem não tem tanto controlo a sair a jogar, esta construção rápida pode ser nefasta, porque faz com que os jogadores, e como neste pequeno vídeo que podem ver aí, dos bonecos, a equipa sobe bastante, e se vocês perdem a bola, amigos, vocês vão usar o golo, porque o adversário, usando a impressão constante, vai deixar muitos avançados na frente, o que faz com que vocês também tenham poucos jogadores cá atrás, e se perdem a bola, será o golo quase certo. Portanto, eu às vezes uso construção rápida, às vezes uso equilibrado, mas para vocês, para malta que está sem adaptar um pouco, não tem tanta qualidade, o que é perfeitamente normal, recomendo, então, usar equilibrado. Criação de oportunidades, equilibrado, cimento de largura, 6, 7 de atletas na área, para que os laterais possam, então, entrar ao segundo posto, bem como o MCO, cantos 1, como sabem, os cantos bugados, têm que ter a barra sempre na 1, portanto, eu deixo sempre todas as táticas dos cantos 1, livres 3 ou 2, é um pouco irrelevante. A nível de instruções, deixo os laterais ficar atrás, no entanto, eu quero sempre que eles subam, porque tenho 3 defendas cá atrás, então, como é que eu faço isto? E em game, já disse várias vezes, há uma ferramenta que faz com que os laterais subam, que é seta para cima, seta para a esquerda, e manualmente eu consigo fazer com que eles subam, mas imaginando que eu tenho a bola no Hernandes na área, e quero que o Alquim me deixe, porque posso levar contra-ataque, faço outra vez de cima à esquerda, os laterais baixam, como eu estou com o Hernandes, ele está no ataque, e se perca a bola, não tenho grande preocupação por o Alquim me deixe, e tenho 4 defesas lá atrás. A nível dos médios centros, eu com os dois ficar atrás durante o ataque, ambos cobrir centro, porque se fizerem aqui cobrir a ala, basicamente, se o Alquim me subir, o Hernandes vai cobrir a ala, e eu não quero que ele faça isto, e quero que o Hernandes fique no meio, para dar mais equilíbrio, e também posse de bola. A nível do MCO, ficar na frente, e subir a área para cruzamentos, nada mais do que isto, para quê? Para que o Messi também possa, então, quando ganhe a bola, ter 3 ou 2 na frente, o que faz com que nos contra-ataques estejam muito bons, porque o Messi, estando naquela posição de MCO, recebe a bola, e como tenho um BAP, e o R9 aparecer nas costas, eu conduzo a bola com o Messi, e tenho 2 linhas de passe, e neste caso, como eu estou a ganhar, e como o adversário está com pressão constante, eles vão ter poucas defesas, o que faz com que tenha, pelo menos, 2 linhas de passe, em situação de contra-ataque rápido, o que é muito, muito bom, ter então, as 5-2-1-2, e não as 5-3-2, porque se eu chegasse com a 5-3-2, não iria ter um jogador ali, entre a linha média, e a linha da frente, o que, obviamente, iria fazer com que o Messi, não teria aquele espaço, para conduzir bola, bem como, um passo, pelo alto. Esta, para mim, das 5 defesas, é a melhor, há quem prefira a 5-3-2, obviamente, que eu não vou dizer, que não é boa, no entanto, para mim, na minha visão, na visão do Togo 810, acho que esta, sem dúvida, é uma tática, que vale a pena experimentarem, obviamente, apenas, e só, em situações, de vantagem, no marcador. Bem, malta, chegamos então, aqui, ao final do vídeo, espero que tenham percebido, já sabem, alguma dúvida, de táticas, de instruções, deixem nos comentários, eu vou estar a ler, eu vou estar a responder, a todas, as vossas dúvidas, que vocês tenham, portanto, não hesitem, em deixar, qualquer tipo, de mensagem. Já agora, também peço o vosso like, peço o vosso, ativem as notificações, sigam-me em todas as redes sociais, deixam-me aqui o sub, que é completamente gratuito, e vai-me ajudar bastante, a criar mais conteúdo, para vocês, quero agradecer, mais uma vez, o nome do apoio, que vocês têm dado no canal, tem sido um canal, tem tido muitas visualizações, é verdade, para os 28 mil seguidores, que nós temos, tem tido muitas views, e é também, um sinal, da preço, não só, da minha parte, pela qualidade, que apresento no conteúdo, como também, do vosso like, tem todo o interesse, em vê-lo, e em partilhá-lo, com os vossos amigos, portanto, malta, um muito obrigado, e vemos-nos no próximo vídeo, fiquem bem.